Salve galera, beleza? Nesse canal daqui pra frente vai ser só de dica de hardware daí. Tudo que tiver relacionado a informática vai ser colocado neste canal e vai ter um vídeo e uma live por semana. Que vai ser todas as quartas-feiras daí. Se você tiver alguma dúvida a respeito de computadores, comenta aqui nesse canal que vai ser o ideal pra vocês. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos, deixe o like também no canal, porque vai me divulgar e me ajudar bastante a pervadecer esse canal aqui agora. Porque esse canal galera, ele é muito pequeno. É um canal que eu comecei e não tive tempo de vigorar ele, por causa do meu canal principal. Tamo junto.